Música Música Dormiu bem? Você é o meu único verdadeiro amigo Música 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 Deu certo vei, deu certo PORRA Vai! Peraí Música uma hora dessa semana semana ficava para que ele seja fome que é pra uma hora dessa semana eita que é desgrava oi, diga ai Diogo meu olha a frita brincadeira Diogo mesmo porra meu filho eu gosto muito de você isso aqui é pra mim não tira uma foto não ta entendendo nada mais tem um tréguizinho lá que gosta muito de você do instagram agaiada isso aqui é pra você isso aqui é pra mim mesmo brincadeira é pra mim mesmo é pra mim mesmo eu vou levar logo pra você mudar você não mudou a gente não tem um tréguizinho 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 vai lá pros meninos lá que eu vi ah tem um tréguizinho é né ai hichiko vai parar da massa aqui sapo de maluco vai parar da massa aqui rapaz não sei se vocês querem mandar isso aqui para mim mas tudo bem disse garoto os caras mandaram isso para mim vou até agradecer aqui no instagram p**** meu deus mandou a camisa mentira camisa p**** camisa o que é isso aqui isso aqui eu não acredito eu não acredito eu não acredito que eu ganhei isso aqui também Bom, né? Um, dois, três Três Eu ganhei um bocado de coisa, velho Meu Deus do céu, eu acredito que eu ganhei isso aqui também Eu não acredito que eu ganhei um videogame Meu Deus do céu, um videogame, velho Meu Deus Eu vou agradecer no Instagram Tomara que as pessoas assistam a minha história Que ninguém é acostumado a assistir Mas tomara que assistam Tomara que assistam aqui, ó Que eu, pessoal, acabei de vir aqui Pedir presente pra mim, muito obrigado Eu tenho que agradecer de coração isso aqui que veio pra mim aqui Vê essa aqui também, essa camisa aqui Bonita Tem um bocado de coisa aqui, eu ganhei até um videogame Que meu será ganhou um videogame, eu ganhei um videogame Muito obrigado pra vocês aqui, ó Muito obrigado, chapéu, camisa Muito obrigado mesmo Rapaz, eu sei o que eu vou fazer já, velho Eu vou ligar pra Rogerinho, velho Vou mandar uma mensagem pra ele vir aqui, velho Ele ia ficar maluco quando ele saber que eu ganhei aquele videogame Que eu tava querendo, velho Hoje é eu Você não vai acreditar que eu ganhei, rapaz Ganhei um bocado de coisa aqui, né Chega aqui pra jogar, velho Comigo, velho Demorando você Eu ganhei, velho Você ganhou nada, doido Já saiu tudo da armada legal, velho Pai, gente, velho Rapaz, ganhei tanta coisa que você não vai nem... Pô, como foi aí, velho Amanhã? Ô, ah Cadê... Aqui, velho Tá parado aqui, velho Cadê o que vem aqui, velho Ô, pai, ô que eu ganhei Hahahaha Ô, que eu ganhei aqui, velho O que eu ganhei aqui, velho Pô, não é bofou Pô, certo por ver o que eu ganhei? Você é bofão mesmo, velho Pô, mas pode jogar por jogar, velho Rapaz, velho Que viagem, velho Mandando essas paradas pra mim, velho Rapaz, que viagem da porra, velho Puxa, sério, esse daí eu vou treinar meu aqui, rapaz, você é maluco, hein? Dormiu bem? Onde que é esse? Uma sensação de déjà vu da porra, mano? É o cara! Acho que ele tá me chamando, rapaz. Onde que é esse? Onde que é esse? Que déjà vu da porra! Onde que é esse? A sensação que eu te pensei isso da porra, já. Oi! Porra, mijo! Onde que é da porra, velho? É de ouro, mano? Só mesmo mais uma sensação estranha da porra, assim, velho. Rapaz, que sensação estranha da porra, velho. Porra, mijo! Você mesmo, Diogo? Só mesmo, mas... Brincadeira! Porra, caralho! Como é seu nome? Acaiaca! Porra, meu! Eu vou ser Diogo, meu! Porra! Puta que barulho! Que sensação estranha da porra, agora, velho! Rapaz, velho! Diogo, meu! Tem meu ó, 31, que gosta muito de você! E como é que você me conhece? Do Instagram, velho! Os menininhos todos ficam falando, meu pai! Quero ser Diogo! Quero ser Diogo! Então! Eu não entendo nada! Então vamos tirar foto! Peraí, porra! Fala aí! E aí? Um abraço pra caia, velho! Um abraço pra caia, velho! Um abraço pra caia, velho! E aí? Acaiaca! Porra! Porra! Quem foi que eu mandei essas paradas aí, velho? Peraí, o saco do maluco, cara! E uma sensação de que eu já vivia esse dia da porra, velho! Qual foi que você tá aqui, velho? Porra, porra! Aí os pessoal lá sendo assinado, velho! Tenho certeza que isso aí é pra mim mesmo! É pra você, porra! O que foi que eu vou descer aí, velho? Eu tenho que perguntar toda hora porque eu não tô acreditando ainda, velho! Nunca ganhei, velho! Empresa saco do maluco, porra! Ah! Tá entregue, né? É! Vou levar essas paradas lá, velho! Porque esse maluco aí se arrepende aí! Quero saber de porra, velho! Vou levar logo! Vai que ele volta aí! Oxi! Rapaz, que sensação de que isso já aconteceu na porra, velho! Manha! Chegou um negócio aqui pra mim, velho! Mandaram um negócio aqui pra mim, velho! Vou até agradecer isso aqui porque, rapaz! Que sensação esquisita da porra, velho! Que sensação de que vem o videogame! Meu Deus! Moleque! Um! Dois! Três moleques, velho! Porra! Seu vida, velho! Que f*** de comida, velho! Eu tava até precisando de... Eu não acredito! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Meu Deus do céu! Eu não acredito que veio uma chuteira pra mim, velho! Eu não acredito que veio uma chuteira, velho! Eu vou agradecer! Vou mandar isso lá no Instagram! Na história do Instagram, velho! Eu vou agradecer lá no Instagram, velho! Que eu ganhei essas paradas aqui e tudo aqui, velho! Rapaz! Eu vou fazer! Galera! Muito obrigado por vocês me seguirem aí! Que eu ganhei um bocado de seguidor! Aqui! Muito obrigado mesmo, gente! Muito obrigado por ter... Ganhar essas coisas aqui! Isso aqui foi tudo por causa de vocês aqui, ó! Da empresa saco do maluco aqui! Mandou pra mim aqui! Muito obrigado mesmo, gente! Essas camisas aqui! Tudo aqui que eu ganhei graças a vocês! Muito obrigado mesmo, gente! Rapaz! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar um óleo aqui pra Rogerinho, velho! Pra ele vir aqui em casa pra jogar comigo! Ô, Rogerinho, velho! Chega aqui em casa, velho! Que eu ganhei um bocado de parada! Que massa, velho! Você vai viajar, velho! Que parada que eu ganhei, velho! Um bocado de coisa aqui, velho! Camisa, boné, chuteira! Chega aqui, velho! Alô, velho! Tu ganhou nada? Tu ganhou, velho! Cadê? Eu vou te mostrar aqui agora, velho! Chega aí, velho! Rapaz! O negócio que eu ganhei é massa aqui, velho! Ué! 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 O que você já aconteceu na porra, velho? Tu é doido? Eu já vi você também... Aqui, velho! O negócio que eu ganhei aqui, velho! Olha aí o quanto do boné, velho! Olha aí! Olha o que eu ganhei aqui, velho! Olha o que eu ganhei aqui, velho! Olha aí, velho! Porra, você fumei pra caramba, velho! Porra, você fumei pra porra, velho! Que desgrava, velho! Mesmo, esse contra não é meu? O outro é fumo! Claro! Que porra é essa, velho? Olha o que eu ganhei! Puxa! De novo? Porra, velho! Me dá minha desgraça aí, velho! Venha! Me não manda assinar não, porque eu sei que amanhã eu vou ter que assinar de novo! Eu já vi que esse dia tinha o que deu, velho! Pô, é pra essa? Toda cozinha lá agora! Tá vendo agora a crescente aí, velho? Eu vou resolver isso agora, o que tá acontecendo comigo! Minha caiaque é aqui, ó! Acho que agora eu sou livre, porra! Vou poder dormir, vou poder fazer porra! Tô nem acordado! Eu nunca imaginava que for amanhã! Era de importante, velho! Eu não acredito que está acontecendo isso de novo.